Juju? Oi, Juju. Salam aleikum. Salam aleikum, Samira. Que cara é essa? O que aconteceu? Beto volta pro colégio hoje. E daí? E daí que eu tô super preocupada, cara. O pai dele é mó barra pesada. Quero saber o que aconteceu com ele. Oi, Juju, beleza, Samira? Ai, por que a Rita saiu tão cedo de casa? A gente perdeu a carona no nosso carrinho. Ai, cara, ela foi lá no Detran pra passar o carro pro nome dela. Ah, é verdade, galera, é verdade. Ela tinha comentado isso mesmo, que é lá no Detran. Pois é, mas ela já deve estar chegando já, porque ela marcou lá bem cedinha. Bom, beleza. Peraí, vocês têm um carro lá? Ah, a gente fez uma vaquinha e cada um deu um pouquinho. É, o que eu dei, deu mais ou menos assim pra uns três pneus. Não, não, e o que eu dei também deu pra comprar bateria e alternador. A minha parte acho que vale aquele banco de trás, as lanternas e aquele som quebrado. Galera, olha a Rita. Ih, cadê o carro, hein? Ô, Rita, cadê o nosso carrinho, Rita? Não, não. Peraí, Rita, você não vai falar que o carrinho enguiçou de novo? Não, não, não. É muito, muito pior que isso, gente. Eu fui lá no Detran e descobri que o nosso carro, nosso bebê, ele é roubado. Roubado? Ferrou-se. Nossa. Não dá, não dá. Infelizmente eu vou ter que parar com o meu projeto saúde com o Serjão. Mas por quê? Ele tentou alguma coisa com você? O tempo todo. Ele não é espada mesmo, hein? Mas que espeto. Ah, bota o espeto nisso, dona Tânia. O tempo todo ele ficou querendo me pegar, me alongar, chegar perto e ficou falando do meu ouvido aqui. Ombigo nas costas, ombigo nas costas, eu sei lá o que é isso. Ainda colocou musiquinha romântica no rádio do carro. Ih, já entendi tudo. Não, eu vou ter que terminar com o Serjão. Não, não, quer dizer, eu vou ter que terminar o meu relacionamento com o Serjão, né? O meu treinamento com o Serjão. Ah, é difícil de vender. É, não é isso. Eu também fiquei muito confuso com isso tudo. E aí acontece que o moço que me atendeu, ele entrou no computador e descobriu que o carro era roubado. Não, então a gente liga agora pro cara que vendeu o carro pra gente o seu Peixoto. Ju, você acha que eu já andei ali fazer isso trocentas vezes? Eu ligo, ligo, ou ele não atende ou cai, sei lá, que é fora de área, sabe? Aliás, tá acontecendo isso desde que a gente comprou o carro. Então o cara sabia que o carro, além de ser uma roubada, era roubado. Sabia que tinha alguma coisa estranha com aquele cara, eu sabia, eu sabia. A gente ainda foi burra, né? Porque pagou em dinheiro. Pera aí, Rita. A gente não vai receber o dinheiro de volta? Claro que não, seu furúnculo. O carro era roubado. Você acha que o governo tem um fundo de ajuda pros otários e darados que nem a gente? Eu devia ter, com o tanto de ladrão que tem por aí. Mas o carro tá onde agora? Ele tá preso lá no Detran, né? Ai, que absurdo. Lá no Irã, eles decepam as mãos dos ladrões, sabia? Se fizessem isso aqui no Brasil, o que ia ter de maneta? Uma população. Ai, gente, não tô acreditando que a gente perdeu o nosso bebê. E todo o nosso dinheiro, né? Feijão, eu queria te dizer uma coisa, sabe? Eu acho que a gente vai ter que parar o nosso treinamento, sabe? Mas por quê? Nós estávamos indo tão bem, você não tá se sentindo melhor? Eu tô. Mas eu acho melhor parar por aqui. Tá, mas por quê? Olha, eu não quero parecer preconceituoso, não tenho nada contra, mas... Com licença. Então, desculpa. O que eu ia te dizer? Olha só que gata essa professora, Thalys. Ah, você não acha ela linda? Eu acho as duas lindas, mas... Você gosta disso? Disse o quê? De mulher? Claro que gosto. Você não gosta? Eu adoro, mas eu achei que você não gostasse. Eu? É. Você achou que eu era gay? É, foi o que disseram. A história é essa, Thalys? Caraca. Ele tem que passar na biblioteca antes da aula. O que é isso? O que é isso? Essas camisinhas da Peg-Peg aí? Não, você tem muita camisinha. Gente, será que esse menino é igual na gente mesmo? E aí, amor? Compreu aquela bola de fisioterapia que você estava precisando? Comprei. Você é um fofo. Hoje de manhã eu já acordei cedo, já fiz todos os exercícios. Obrigada, viu, amor? E aí, meus amores, como é que vocês estão nessa linda manhã de sol? Hum, olha só que a gente está de volta ao nosso quarteto. Vocês tinham razão, agora eu só dou valor a quem me dá valor e vocês sabem que vocês são as minhas melhores amigas. Meu Deus, finalmente caiu em si, hein, beijo? Ah, é tão bom ver o nosso quarteto assim reunido novamente. É, vem cá falando em quarteto, cadê o nosso quarto integrante chamado Beto? Ah, eu não vi ainda não. Acho que ele não chegou. Pois é. Nossa, é uma loucura, né, esse negócio dele ter jogado vaselina na passarela para escorregar, né? É, nossa, nossa, loucura total, assim. Eu fiquei chocada, fiquei passadona quando eu soube. Ai, falando no Beto, olha ele ali. E aí, ô grão, calma aí, calma aí, pera aí, pera aí, velho. É, o que foi isso aqui? Você se machucou? Beto. Beto, você se meteu em alguma briga, Beto? Não quero falar disso, não. Não, pera aí, velho, fala, fala pra mim, quem que fez isso com você, cara? Quem te machucou? Isso aqui não é machucado, não, Bernardo. Isso aqui foi o castigo que meu pai me deu por eu ter sido suspenso. Pera aí, teu pai te bateu?